A gente tem um combinado aqui na banda que a gente não fala mais o nome dele. Dei tentar. Não, preciso falar pra apresentar. Assim, pra mim, o maior compositor, o maior gênio da música brasileira de todos os tempos, Pixinguinha. Uma salva de palmas pra vocês. A primeira foi o Diplomata, o Machiche. Na sequência, a gente fez o Ainda Me Record. Agora a gente vai fazer o Sonhando, uma música do Caxirinho também. Deixar uma avisa aqui, depois do show tem um bate-papo, pra quem quiser ficar, tiver alguma curiosidade do instrumento, dos arranjos e tudo. A gente tava tendo um bate-papo com a Patrícia, que faz a mediação, e ela tava falando que gostava muito dessa música, do Sonhando. E eu também gosto, assim. E, na verdade, assim, queria sonhar, né? Sonhar, sonhar com o país, com a educação e com a cultura melhor. Viva o Brasil! Aplausos 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 Amém. 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 Amém.